Oi pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou estar aqui no parque no PkX3 Isso aí pessoal já deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu like e não te acessar E agora eu vou de novo e bora pro vídeo E agora eu vou deixar o like, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal, 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 se Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí